Valeu a pena, é, 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 valeu a pena, é, é, tá iluminando o sol, opa! O milagre aconteceu! Amém! Esse é o nosso amiguinho Jorginho, o gordo! Fala Jorginho, how are you? Papai, o que ele tá fazendo? Ele tá triste! A gente tem uma mega missão hoje! Filho, qual é a nossa missão do dia? Hum, arrumar produtos duvidosos na Aliexpress! Ah, não estou entendendo disso, papai! Mas nós poderíamos arrumar alguém pra beijar, acabar com crimes, vacinar alguém... Filho, olha só, hoje o papai está escondendo um segredo de você! Ah, e você não quer que eu saiba? Nem você, nem a sua irmãzinha vão descobrir o meu segredo! Ah, papai, ela não tá aqui! Ela tá trabalhando na recepção de uma clínica odontológica! Problema é seu! Agora, olha só, filho! Esse aqui é o mapa do Outlet Premium de Caxias! A gente pode simplesmente ir na loja da Nike e comprar o que a gente quiser, porque na Black Friday tá com 30% de desconto! Filho, eu comprei nesse desconto! Achei que tava saindo na maior vantagem! E eu vou fazer o que eu faço de melhor, encontrar a minha namo... Ah, digo, sair daqui! Ah, some! Alguém pode descobrir o meu maior segredo! Oi, meus amigos da faculdade! Como é que tá a reunião da Atlética pra roubar dinheiro de otário? Ah, bacana! Vocês já cobraram os 25 reais por pessoa lá da... Quadra de basquete? Bebe-aranha, você assustou meus amigos populares da Atlética! Atlética! Você viu, papai? Eles correram porque eles não são seus amigos! Seus amigos de verdade é sua família, papai! E isso que eu te falo? Filho, essa foi a coisa mais emocionante que você já falou! Papai, é sério? Eu te amo, filho! Obrigado! Eu te amo, papai! Abraço, abraço, abraço! Um abraço em família, um abraço em família! A família é o que importa! Agora vamos pra praia, filho! Vamos! Porque isso foi a coisa mais emocionante! Tá, mas agora já passou! Vem, filho, vamos fazendo manobras! Caraca, papai, você foi muito rápido! Lá na praia eu vou encontrar a minha mulher! Minha amiga! Eu tô escutando, papai! Eu botei uma escuta no seu nariz! Cheguei na praia! Na parte lateral do... Cadê o papai? Basta eu encontrar agora aquela menina que eu sou apaixonado! A Ladybug! Cadê o papai, hein? Bom, aproveitar que eu estou aqui na praia e eu vou simplesmente... A praia tem quilômetros de distância e eu tenho que saber que tá na praia! Praia! Ué, como eu estou ouvindo mentalmente a voz do bebê-aranha? Ele tá aqui! Se esconde, meranha! Você acha que eu não te vi, é? Acho que eu tô camuflado no vermelho! Você acha que eu não... Essa toalha tem vermelho e azul! Acho que eu vou colocar aqui uma granada nele! Ah! Ah! Papai, você nunca vai encontrar sua namorada porque eu encontrei um mistério na... Ei, homens, tá bem! Filho, papai tem um segredo pra te contar! Ah! Vem! Não, não, não! Eu não gosto de tomar banho! Não! Você vai ficar aí agora! E agora o papai vai encontrar quem eu quiser! Beleza, agora é a minha chance! Eu vou encontrar a Ladybug de uma vez... Marinette? Não, essa não é Marinette! Tem cabelo castanho... Marinette tem cabelo azul... Se quem tem cabelo vermelho é ruiva e quem tem cabelo... Loiro é loura? Quem tem cabelo azul é bloira! Yes! Tá, a Marinette deve estar ali nas lojas de máscaras comprando o seu novo uniforme de super-heroína! Então eu vou encontrá-la agora! Perfeito! Ali, ela tá ali, ó! Quer subir, é esse? Melhor não dar na telha, né? Aqui! Oi, Marinette! Como é que você tá? Eu tive que dar um... Um chega pra lá no meu filho pra ele não suspeitar de que eu tô... Que barulhinho é essa aqui? Esse xiu xiu... Tive que dar um chega pra lá no meu filho pra ele não descobrir o meu maior segredo, que é que eu... Eu te amo! Eu gosto muito de você! E ninguém pode descobrir isso, né? Porque senão a gente vai acabar ficando super encrencado, Marinette! Ai, é verdade, Homem-Aranha! Mas você sabe que eu sou muito apaixonada por você! Você é um menino que eu sempre amei e eu quero muito te beijar! Sério? Eu também quero te beijar! Mas peraí! Olha os arredores! O Bebê-Aranha não pode estar por aqui! Não tem ninguém aqui, não! Ai! Não! Não! Ai, que isso, cara! O vilão! Toma essa! Vem! Marinette! Eu vi o que ele tá fazendo! Ele não deve ser... Bebê-Aranha! O que é isso, Bebê-Aranha? Bate nele, Jorge! Bate nele, Jorge! Toma essa, Jorge! Eu sou Homem-Aranha! Da onde você tirou que conseguiria me derrotar, Jorge? Não, papai, o Jorge... Jorge... Esse era o Jorge, o pintor! Ele tava pintando um quadro pra gente! Aonde a nossa família era feliz! E não tinha essa Ladybug! Filho, mas o papai ama a Ladybug, filho! Papai! Mas eu não queria ter acabado com o Jorge! Ele tava pintando um céu pra gente! Aonde? Ia mostrar o horizonte! Né? Ai, se conheceu! Ai, Jorge! Eu já sei o que eu vou fazer! Hã? O que você acha, Ladybug? Tá tudo certo! Não precisa gritar! Ah, é ela que gritou a papai! Eu descobri o seu segredo! Bebê-Aranha! Não! Eu não vou respeitar você! Você foi embora! Hã? Ele menos espera! Você acha que eu não tô te vendo, Bebê-Aranha? Tuma essa! Eu vou te pegar, Bebê-Aranha! Eu já vou! Você descobriu o seu segredo! Eu era pra você descobrir o segredo do Aranha! Não, 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 não! Ah, não, 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 não! Me pega, me pega! Aaaaah! Vem aqui! Vou te pegar no lugar onde você nunca deveria ter saído do lixo! Ah, não, papai! Perdoe-me! Quer saber? Vai lá com as suas namoradas! Eu explodir a Ladybug, mano!